Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson aqui para mais um vídeo e hoje a gente fez aí as duas transformações mais insanas aí dos animes, as transformações que mais dão medo aí pro pessoal, que é a transformação do Ichigo, Vasto Lorde e a transformação do Naruto ali na raposa ali na quinta forma mais ou menos, que daí ele fica com as cinco caudas e com aquele crânio em cima assim, ficou muito legal. Assim, no começo eu não consegui imaginar juntar esses dois desenhos, esses dois personagens para fazer uma junção legal ali, mas depois eu fui montando, montando eu vi que ficou muito legal a junção dos dois personagens, porque os dois tem bastante vermelho, bastante branco, laranja, então deu para trabalhar bem com os dois, com todos os tons deles ali, meu, fazer um fundo bem massa e ficou todo full color, ficou show de bola, sério, confere aí, dá um like para ajudar bastante, tá? E se inscreve no canal aí que em breve mais vídeos. Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.